E aí, pessoal, agora vamos mostrar o Palácio da Justiça. Isso aqui é de informações pertinentes. Tchau, tchau. As cascatas ali, a queda d'água. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou atravessar aqui a pista. Esse período de seca aqui fica muito feio. Aqui estava cheio de ipi amarelo, só que acabaram. Acabaram. Tchau, tchau. Ali é o fundo do prédio do Banco do Brasil. Esse aqui eu acho que é ipi. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.